A gente volta com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Olá Ana, vamos falar agora de um golpe aonde uma mulher está sendo acusada pelo ex-marido de estar tentando aí fraudar os cartões bancários dele e dar golpes na praça, utilizando o nome do mesmo. O homem que procurou a delegacia de Translagos para registrar esse boletim de ocorrência disse que há anos teve um casamento com a acusada, com a suspeita, que após ambos decidirem terminar o casamento, o mesmo vem sofrendo com várias tentativas da mulher de cometer crimes utilizando cartões bancários dele e também os aplicativos do banco. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou que teria tido vários problemas com os aplicativos bancários depois da mulher tentar fraudar a assinatura digital do mesmo para que ela conseguisse acessar a conta dele e sacar dinheiro. O homem também disse que teve o CPF fraudado, aonde a mulher teria copiado esse CPF e feito o cadastro em uma praça de pedágio em nome dele, aonde ela teria cadastrado três veículos, aonde esses carros estariam utilizando aquele pedágio, passando sem pagar e o valor seria deputado no sistema pague sem parar, diretamente da conta bancária desse homem. O mesmo disse que desconhece esses carros, não conhece os proprietários do veículo e decidiu registrar o boletim de ocorrência para se resguardar de qualquer cobrança indevida. O mesmo que relatou precisar das redes sociais para o trabalho, aonde teriam vários conhecidos que acompanham o trabalho dele e acessam os contatos dele por conta da facilidade para contatos comercial, teria sido perdidos após a mulher ter hackeado a conta de Facebook desse homem e o mesmo acabar perdendo a conta aonde teria esses contatos. O caso segue investigado pela polícia, a mulher foi chamada para prestar esclarecimento e liberada. O caso está em segredo de justiça, não há divulgação da versão dada pela mulher e o que aconteceu posteriormente, se essa mulher recebeu voz de prisão ou não, mas como num caso desse que é de acusação, não foi pega em flagrante, a mulher, é claro, vai conseguir o direito de responder em liberdade enquanto resolve junto com o esposo essa pendenga dessa separação dos dois aonde a mulher tenta aplicar esse golpe financeiro no ex-companheiro. O que é isso?